Continuando, falando sobre cenário internacional, a gente tem esse encontro inusitado de Estados Unidos e China. Dê detalhes, traga os detalhes para a gente e a sua análise, professor. Olha, isso aí foi... As relações da China com os Estados Unidos estão no seu mais baixo momento. Estão no fundo do poço. Veja essa cena emblemática. O Xi Jinping não seria obrigado a receber o Blinken, porque, protocolarmente, é ministro das relações exteriores com o seu homólogo do outro país. No caso da China, é interessante. Eles são dois caras que fazem a política externa, não é um só. Tem o ministro das relações exteriores, propriamente dita, mas tem o Wang Li, que não é o ministro das relações exteriores, mas é mais poderoso que o ministro. Por quê? O Wang Li, ele... Veja a cena que é interessante. O Xi está na cabeceira. Ele não está de frente a frente. O Wang Li é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido. Portanto, o ministro cumprimenta, baixa a cabeça. É ele que dá a política externa para o outro aplicar. Então, por um lado, tinha só o Blinken, que é uma espécie do ministro lá dos Estados Unidos. E do lado da China, tinha dois. Mais uma cabeceira. Então, veja a política. Esse é o Wang Li, não é o ministro. Veja como é a política. Ela manda sinais, ela manda mensagens, ela faz uma foto. Então, o Xi, que não era obrigado a receber, recebeu. Mostrou uma... Esse é o ministro das Relações Exteriores. O Xi mostrou, então, uma complacência. Ou seja, olha, eu vou receber vocês, apesar de vocês o tempo todo estarem nos atacando, nos agredindo, formalizando aí essas miniotãs lá no Pacífico. Então, ele mostrou uma grandeza. Agora, em que condição? Eu fico na cabeceira. Então, eu é que coordeno esta reunião com dois que são em um nível mais baixo. Então, assim são os símbolos. Mas, parece que tudo isso foi por água abaixo, porque no dia seguinte, o Joe Biden, não sei se de propósito, ou problemas aí de senilidade, ele deu uma declaração absurda. Chamou o Xi Jinping de ditador. Nós não devemos entrar nos assuntos internos de outros países. O Xi foi eleito pelo fórum apropriado para eleger, segundo a Constituição Francesa, o presidente da República. Então, é a democracia que eles construírem. Nós temos que respeitar. Mas o mais importante desta reunião, que o objetivo foi, assim, distensionar no aspecto do comércio. Ou seja, eles vão continuar competindo sem, se possível, sem se agredir. É o que alguns estudiosos chamam de ambiguidade estratégica. E o assunto mais importante, que é Taiwan, o Blinken deu uma declaração muito enfática, para não deixar dúvida, nós só reconhecemos uma única China. Não falou, olha, Taiwan faz parte da China, mas não precisa. O fato de falar isso já foi, assim, muito positivo. Isso não quer dizer que eles vão deixar de estimular a secessão lá na ilha, mas isso jamais vai acontecer. E só para finalizar, a política desastrosa desses sete anos que governa a ilha, desde 2016, aquela senhora Tsai Wing do Partido Popular Democrático, que não é nem popular e nem é democrático, quando ela tomou posse, em 2016, eram 23 países só que reconheciam o Taiwan e não reconheciam a China. Hoje caiu para 13. Quer dizer, em sete anos de governo, dez países romperam relações com o Taiwan e passaram a reconhecer a China, a República Popular da China, como legítima, representando o povo chinês. Então, foi muito interessante, mas acho que isso não vai desanuviar as tensões que existem entre ambos os países. Ainda falando sobre a China, tem uma questão em relação à União Europeia e o afastamento de investimentos chineses. Eu queria que você falasse sobre isso também, professor. Fazendo o gancho com a União Europeia, eu anotei aqui uma série de questões, pelo menos duas importantes. Primeiro, a União Europeia faz o jogo dos Estados Unidos, então quer afastar a China do continente. Não quer nem dinheiro dos chineses, não quer investimento. O mundo inteiro quer dinheiro dos chineses para as rotas da seda, a União Europeia está querendo afastar. Mas por quê? Porque acha que a presença da China na União Europeia pode enfraquecer essa questão da política de segurança da União Europeia. Então, eles vivem essa contradição. Eles precisam, mas tem que afastar a China. Mas o mais interessante é a visita do jovem primeiro-ministro Lick Young feito para a República Federal da Alemanha, para a Alemanha de Olaf Scholz. Então, ele vai, o objetivo dessa visita é consolidar amizades e laços históricos entre os dois países. Mas, eu não sei os detalhes aí da reunião em si, porque a gente tem que ver os bastidores, não essas fotos públicas, eles são bonitinhos, eles não brigam publicamente. Mas eu acho que não foi uma reunião amistosa, porque o Olaf Scholz, que é o homem dos Estados Unidos, diferente do Macron, que está conseguindo uma certa autonomia, está tentando um desvinculamento, uma desvinculação, é possível que a reunião não tenha sido lá muito amistosa. Mas vamos ver os desdobramentos. Mas foi importante esses dois eventos aí, para nós registrarmos. E aí,